O Brasil jogou bem, eu acho que ainda tem alguns pontos a desenvolver, mas, de modo geral, o Brasil jogou legal. Você tomou tudo isso ao longo do partido? Tem muito mais, os copos já foram fora, isso aqui foi só o que eu consegui salvar. Ah, bom, você gostou da inauguração, então? Sim, muito. Fui muito feliz por vir, por virar um estádio tão bonito, novo, e por vir com toda a família e poder desfrutar de uma vitória do Brasil. Me parece que o penal a Fred não é penal. Sim, tudo vale, é um partido, tudo é válido, não? Então, dois a um, ok. A equipe não está muito boa. Ganhamos, mas não foi fácil. Temos que respeitar os adversários. Hoje, começamos a perder de 1 a 0, revertemos o jogo, mas nós temos agora pela frente do México, que é um rival nosso. Neymar, excelente. Baita jogador, como o Messi, como o Ronaldo. São três pessoas maravilhosas. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Brasil!